Fala galera, beleza? Esse é mais um vídeo de dicas de livros, tá? E dessa vez eu vou estar falando um pouco sobre dicas de livros pra Linux, tá? Então, pra quem tá iniciando na área, tá começando a aprender Linux, então o livro que eu indico, já é um livro um pouco antigo, provavelmente ele já deve estar numa edição mais nova, tá? Mas esse daqui é a segunda edição do Guia do Administrador do Sistema, tá? E ele é de 2009, se eu não me engano, 2008. 2008, ele é de 2008, tá? Só que é um excelente livro, ele é bem grosso, ele é dividido em três partes, basicamente, então a primeira parte é mais voltada pra os comandos do Linux, né? Depois a segunda parte é mais voltada pra você configurar serviços e é uma terceira parte um pouco mais avançada, tá? Então é um livro que eu recomendo bastante, então se você encontrar essa versão ou até uma versão mais atualizada, eu recomendo pra que você esteja aprendendo aí a configurar serviços e servidores Linux, ok? Uma outra referência aí que eu acho interessante são livros voltados pra certificação da LPI, tá? Então se você quer aprender Linux, procure material sobre a LPI, tá? Você vai encontrar, inclusive, muito material gratuito, né? Direto na internet, mas quem busca livros aí é uma referência que eu dou a esses dois aqui. Também já são um pouco antigos, ó, que é o LPI 1 e LPI 2, que são, se eu não me engano, de 2009, ó. Terceira edição, mas já deve ter edições mais atualizadas, ok? Então vale a pena estudar esses livros aqui, porque ele tem uma didática muito boa, tá? E você vai aprender bastante também, tá? Então fica a dica aí pra quem tem interesse em aprender um pouco mais sobre Linux, ok? Até mais, pessoal!